e começando mais um táxi de coisas incríveis como é da bela sou tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada deixa o like compartilha já se inscreva teve o sininho para não perder as novidades qualquer dúvida aí nos comentários vem comigo vem com táxi galera e olha só vou tá trazendo aqui para vocês um site fantástico a gente tá faturando aí criptomoedas no automático galera é isso mesmo você não vai fazer nada eu vou mostrar tudo isso agora mas antes disso já a cutuca e já me troca o dedo desse like para rodar o daço galera e vamos aí chegar aos 20 mil inscritos aqui vai ter um sorteio top para você então já se inscreve já compartilha aí para galera então olha só para quem não viu os vídeos recentes do da dá uma olhada aí e vem faturar e bora para o vídeo galera olha só é o I love btc galera aqui nós temos vários tipos de falsa tá aqui dentre elas eu vou tá fazendo aqui daqui o da light com para vocês verem certo e aí vai funcionar assim que informou tem o ripo tem Zcash tem pivx tem byte com dois com Bitcoin Cash é tem aqui o Dash Lite com Digibyte Ethereum Cardano Tron Redcoin tem essas todas aqui para gente fazer isso no automático que você pode fazer uma por uma separado você pode fazer todas ao mesmo tempo simultâneo é só você abrir essa página abrir essa outra outra abre essa outra xô 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 então olha só como é que funciona somente nós vamos precisar fazer ou pegar sua carteira da expressão cripto ou falsa e nesse caso aqui nós estamos fazendo da light com e joga aqui ó na falsa e a gente vem aqui ó em deposite e aí eu vou deixar na descrição aí o tutorial de como você usa falsa e também a expressão cripto vai estar na descrição aí para vocês então light com esse danado aqui ó vamos aqui ó copiar a carteirita é só clicar aqui em cima aqui ele vai copiar ó copiou volta e aí a gente cola feito isso galera deixa eu fechar aqui feito isso a gente aperta aqui ó em Klein Free Litecoin vou apertar vou só resolver aqui que não sorobou e pronto ele vai ficar aí no automático eu vou mostrar aqui a vocês como é top olha aí feita aperta em Klein ou Coin apertar aqui ó em Klein aí ele vai atualizar ó e aí já vamos estar faturando no automático é muito top eu vou mostrar como isso que a gente não vai precisar fazer nada vai aparecer essa página aqui ó você tem que aguardar Ok que ele vai tá aí ó é carregando e eu vou mostrar a vocês aí simplesmente a gente vai ter que só deixar a aba aberta e aí você pode vir aqui ó e fazer outras pesquisas fazer outras coisas aí só basta deixar aqui aberto olha só já carregou aqui ó e já começou aí a gente tá tá faturando no automático como tá olha só vamos descer ó e veio o seguinte que ele disse que é somente preciso deixar aqui aberta aba aberta e olha só galera vai começar a contar os segundos veja que a cada 60 segundos vem para cá o seu valor em litor que certo e aí a cada 60 segundos você vai ter feito um 5 Klein deixa aí no automático e aí a cada 5 class ele mesmo aqui ó vai enviar automaticamente para falsa e eu sei só por deixar aqui aberto você pode ó pega abrir essa outra aba abrir esse outro abrir esse outro e fazer cada um uma aba aberta e deixar rolando aí você vai só recebendo aí a cada 5 classes de cada um aqui deixa rolando aí que a gente vai já ver aí como é que funciona feito isso você pode também tá fazendo outra coisa você pode tá abrindo aqui em janela nono se você quiser receber só em Litecoin e faz aí com outra carteira para receber aí a cada 5 classes tudo em Litecoin ou outra moeda aqui que você preferir ó tem a Ripple tem o Zcash tem o PIVX tem o Bytecoin Dogecoin Bitcoin Cash Dash Litecoin Digibyte Ethereum Cardano Tron é Redcoin olha só ele já atualizou aqui ó e já veio aqui três Litoches ó e já conta aqui aqui um cliente tá vendo aí como é top só aguardar os cinco classes eu vou aguardar aqui ó quando tiver bem próximo do quinto cliente eu já volto aqui para gente ver ele vindo automático eu já vou lá na falsete para a gente ver a prova de pagamento Ok galera sensacional e olha aqui galera já estamos aí no quarto cliente já já fecha aí o quinto e olha só é três Litoches a cada um cliente então nós vamos receber aí 15 Litoches nada é pouco rapaz de pouco em pouco a gente enche aí o bolso e de pouquinho em pouquinho o futuro é nós era o pouco de hoje pode valer muito no futuro então aí muita gente reclamava antes quando recebi porque viu aí com essa valorização o quanto que perdeu então se hoje você tá achando pouco no futuro você vai se arrepender não ter feito mesmo sendo hoje então vamos deixar disso e vamos aproveitar e guardar que cada satoshi é importante galera meu Deus que o futuro é nosso então olha só galera já aí ó ele já completou os cinco classes aí no automático ele já enviou vamos ver aí qual é que será o próximo procedência ele já vai começar novamente aí no automático ó vamos ver vamos abrir a falsetei para gente ver aí a prova de pagamento olha aí e tá carregando voltou olha isso galera sensacional deixa eu descer aqui ó e ele mesmo já vai começar novamente ó ó já foi enviado automático e ver que continua de onde parou dá então quando eu completar 10 cliente ele já envia de novo ou seja automático eu não preciso fazer nada só deixar aí aberto eu vou entrar aqui na falsetei e vamos ver aí se a gente recebeu aí o pagamento certito galera é muito top então já deixem esse lá e já cutuca e bora ver aí aproveita de pagamento cheio aqui olha só aqui galera e aí nove btc aqui é o 15 ltc recebido sensacional galera olha só ele continua aí a todo vapor e aí aqui ó antes de você iniciar você vem aqui em a love btc para você pegar aí a sua é referência eu vou mostrar aqui a vocês como é que funciona se você descer aqui embaixo vai ter ó quando você coloca a carteira ele já deixa aqui o seu link de referência para você tá compartilhando com os amigos então galera deixem esse like compartilhe se inscrevam até o sininho e falou antes de começar aqui esse vídeo eu quero mostrar aqui a vocês para quem não conhece aí que eu também sou o dacho p2p galera já bastante tempo aí que eu faço parte aqui do catálogo p2p esse site aqui que é sensacional é fora de sério um vídeo excelente muito top sem falar aí na sua grande responsabilidade galera e aqui tem os melhores p2p sem falar que aqui só tem pessoas de responsabilidade de confiança de segurança então aqui vocês podem fazer suas transações aí seguras e confiantes aqui e eu estou aí incluindo nesse meio aí galera só o dacho p2p aí e aí para quem não conhece eu faço aqui várias negociações aí vendo e compro suas criptomoedas certo se você quiser tá vendendo chama no zap chama no telegram se você quer comprar chama no zap chama no telegram xô 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 e xá 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 que a gente resolve tem várias formas de pagamento que eu aceito ó tem Banco do Brasil xô 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 xá 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 inclusive o pics agora também aí que é bem mais fácil bem mais rápido bem mais prático ok e aí também o que acontece dá uma dica aqui para vocês aí para quem tá querendo aí comprar também bnb né que vocês sabem que lá o mínimo lá na baiana está 0.8 é uma graninha alto se vocês quiserem tá comprando com o dacho p2p eu vendo a partir de 50 reais somente isso galera então aí tá muito baixo já envio na hora então é só entrar em contato vou deixar os links na descrição para você para você entrar em contato com o dacho p2p galera peço a ajuda de vocês é só descer aqui a página e vim aqui em avaliar avalia aqui o dacho vocês sabem que eu sou de confiança que sou responsável vocês conhecem o meu trabalho então aí avali aqui ajuda e deixe comentários aqui até o elton rafael tem um roger tem um joão tem vários outros que deixaram comentários aqui atualmente eu estou na 74 posição aqui no ranking tem vários outros aqui e preciso da ajuda de vocês e que entre em contato comigo para a gente fazer as negociações também ok comprar ou vender chamou da xô xô xá 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 e aí Obrigado.